Olá, segue nosso lançamento aqui, tá gente? Tem várias versões, tá? Tem essa versão que eu vou te falar aqui, que é a antena colinear de dois elementos, mas vai ter essa versão aqui também, ó, colinear com essa versão pra rádio amador, né, PY, Dual Band, e vai ter essa versão aqui, que é um pouco maior aqui, pra radiodifusão, pra FM, tá? Tá? Aqui vai ter ganhos de 6 dBis, tá bom, gente? E esse aqui vai ter ganho aqui de 8 dBi em VHF e 15 dBi em UHF, tá? Que é Dual Band aqui, tá? Mas vamos explicar essa solução aqui, que vai ser a mesma pra aquela lá. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui embaixo, hein, gente? E deixar suas perguntas aqui, caso tiver alguma dúvida, tá? Sempre aqui produtos de alta qualidade, tá? Desenvolvido pela nossa engenharia aqui, tá? Vamos falar um pouco agora dessa antena aqui, ó. É uma antena Dual Band, tá? Próxima aqui de 42 cm de comprimento, na vareta Dual, aqui na haste também, tá? Aqui vai um outro elemento aqui, ó, Dual, e outra haste aqui. Aqui vai, assim, esse mastro aqui não acompanha o produto, tá? Que é um mastro aqui de 3 quartos pra TV, tá? Esse você vai ter que adquirir na sua região aí, é um mastro de 3 metros, né? Vai com suporte, fixação na parede, um mastro. E o que que acompanha o nosso produto aqui, ó? É uma base de alumínio, abraçadeira aqui de zincado, né? Aço zincado pra aguentar a temperatura. Aqui, temperatura, chuva, etc, né? Vai no tempo mesmo. Aqui vai uma base de alumínio, uma haste de aço inox aqui, ó. Duas hastes de aço inox, uma pra essa aqui e outra aqui pra baixo aqui. E duas valetas irradiantes aqui, ó. Dual Band, tá? Então opera aqui em VHF e UHF, tá bom, ó? Alta qualidade, tá? Vou dar um zoom aqui na bandeja aqui de alumínio, ó. Tá? Alta qualidade, alto desempenho, tá? Aqui a abraçadeira também, ó, zincado. Feito pra dourar mesmo, ó. Se prensou aqui, não tem o que fazer. Aí vem o cabo, ó. Esse é um cabo de RGX58. E um conector aqui UHF pra você ligar no seu rádio aqui. No caso do PY ou PX, né? No caso aqui, como é PY, vai pra um conector UHF. E pra PX também o conector UHF, tá? Aí vai outra antena aqui, combinando elas aqui, tá? Aqui é o haste, aqui, ó. Inox, o mesmo daqui da frente, tá? E uma varita dual pra uso PY aqui, tá? É um produto de alta qualidade, feito pra dourar aí, alto desempenho. 8 dBi em VHF e 15 dBis em UHF. Então você fala muito mais longe e com menos recurso financeiro, né? De dinheiro. Que é isso aí, gente. É um produto de alta qualidade, desenvolvido pela nossa engenharia, feito pra dourar. Eu queria agradecer também aqui a sua oportunidade de assistir nossos vídeos, tá? E perder um pouquinho do seu tempo aqui. Um abraço, muito obrigado aí. E até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau.